Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero falar com vocês sobre mais um andorama maravilhoso que está aí em andamento e hoje eu quero falar com vocês sobre Lost Lost, o andorama da JTBC que tem como protagonista o nosso ator Hugh que fez Reply em 1988 o melhor Reply, não, eu não assisti todos mas as pessoas que eu conheço e que assistiram os três falam que o 88 é o melhor e eu assisti o 88 e é um queridinho no meu coração demorei muito pra assistir e me arrependo muito de não ter visto antes que eu não conhecia, é o primeiro dorama que eu vejo com ela e pelo que eu pesquisei, ela faz mais filmes do que doramas, né? e o último filme dela foi em 2020 e se chama Golpe de Sorte é um dorama que vai conter 16 episódios de 70 minutos cada até o momento já saíram 10 episódios ainda dá tempo de você começar e assistir, tá muito bom a sinopse do dorama é o seguinte uma mulher de 40 anos que sente que não realizou nada na vida e um homem de 27 anos que tem medo de si mesmo ainda sobre o elenco a gente tem nomes muito importantes e muito conhecidos aí na Dramalandia, né? a gente tem atores e atrizes maravilhosos que nós estamos acostumados aí a ver no mundo dos doramas, né? que são atores incríveis e maravilhosos então o elenco desse dorama tá maravilhoso eu já vou falar logo de início que a Oste também é maravilhosa é divina, tá tudo de bom a fotografia do dorama, as cenas, os efeitos que eles usam, sabe? pra dar esse ar no dorama, tá tudo muito bom o dorama é um dorama mais adulto vai retratar feridas, vai retratar dores, problemas, processos difíceis na vida dos nossos protas ali, né? não só dos nossos protas, mas também dos nossos secundários então não é um dorama pra rir é um dorama pra refletir e chorar se você é chorona igual eu pega o lencinho que você vai chorar o dorama ele vai retratar assuntos bem sérios mas bem realistas como o bullying, a solidão a depressão, o suicídio antes de ir pro vídeo eu já quero pedir pra você deixar o seu like se você gostar do vídeo o like ajuda muito assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e sempre vai te indicar não só os meus vídeos mas também o vídeo de outras pessoas que falam sobre os doramas, né? se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos que virão tem muito vídeo bacana vindo aí a gente já tem bastantes inclusive vou deixar alguns linkados aqui na descrição pra você também eu sempre deixo na descrição o link do meu Instagram me segue lá no Insta eu também tô sempre postando lá sobre os doramas compartilha com as amigas aí no grupo do Telegram no WhatsApp com as dorameiras aí agora, bora pro vídeo então agora eu quero apresentar pra vocês um pouco a história das nossas protas a nossa prota se chama Ibu John ela é uma mulher de 40 anos que agora, nesse momento, né? que o dorama tá contando a história dela ela é uma mulher infeliz tem um semblante bem apagado, né? um semblante de alguém que carrega muito sofrimento com ela mas antes ela costumava ser uma escritora ela trabalhava com muitos autores famosos, né? e uma dessas escritoras aí famosas e importantes que ela trabalhava era a Ara e também ela trabalhava como escritora fantasma, né? ela escrevia ali pras pessoas e não era acreditada, né? as pessoas não sabiam que era ela ali que tava escrevendo, na verdade, a história infelizmente, atualmente ela não é mais ela não trabalha mais nessa editora agora ela trabalha como faxineira o que faz ela se sentir muito mal e inferior apesar de ser uma profissão, né? indigna não há problema nenhum com isso mas ela se sente ainda assim inferior na vida pessoal dela não é diferente ela é casada mas é um casamento frio, distante ela tem a sogra dela que fica se metendo constantemente no relacionamento dela na vida pessoal dela a gente tá acostumado a ver nos doramas como as sogras são, né? nos doramas totalmente invasivas e o marido dela fica ali dividido entre tentar mostrar colocar tanto a mãe no lugar dela quanto a esposa aí nós vemos também que ela tem um pai que mora sozinho é um senhor de idade então ela sempre tá com ele ela é a única pessoa que ele tem, né? agora e ela sempre tá presente na casa dele, né? e ele também sempre tá presente ali na vida dela é muito fofa a relação dos dois infelizmente ela guarda muitos segredos sabe? a família dela por exemplo não sabe que ela trabalha como faxineira não sabe que ela não tem mais esse emprego na editora e também o fato dela estar sendo processada por bullying aí na internet por palavras ofensivas aí que ela fez na internet a respeito da Aram deve tá se perguntando né? por que que a Bull John tá sendo aí processada pela Aram? por que que ela tá fazendo esses discursos de ódio contra ela a Aram é uma mulher fria e arrogante e um dia no trabalho ela agrediu a nossa proteí a Bull John que fez ela levou ela a perder uma gestação de cinco meses ela é bem pesada nesses comentários nada justifica a gente entende que há um motivo tipo a Aram não é uma santa e a Bull John não é uma pessoa horrível que fica aí fazendo comentários de ódio nas redes sociais pra qualquer pessoa mas não justifica né? claro que não há justificativa e é um crime mas a gente entende que a nossa prota a Bull John foi machucada ela tá machucada ela tá frustrada ela perdeu um emprego ela perdeu um filho ela perdeu o sentido de viver então devido a todas essas situações nós temos uma prota aí que perdeu o sentido de viver ela não tem vontade de viver ela tem constantemente pensamentos suicídios ela inclusive já chegou até fazer parte de fóruns né? de pessoas aí que planejam se suicidar temos uma mulher amargurada uma mulher que não se ama e consequentemente não consegue amar totalmente as pessoas em volta dela uma mulher com muita dor com muita mágoa com muita tristeza e com muita ferida acumulada dentro dela né? agora nós temos o nosso prota aí que é o Ikandier de 27 anos que é um garoto de programa aí na verdade nós vemos ele tendo uma crise né? de idade nas vésperas aí dele fazer 27 anos porque ele tá se questionando do que ele fez da vida dele sabe? do que que ele o que que ele se tornou o que que ele conquistou né? o que que ele é tudo isso na verdade começa a acontecer depois que um amigo dele do próximo comete suicídio e é muito interessante porque a gente vê ao longo do drama aí nesses 10 episódios que ele quer saber ele tá ali investigando e quer saber como que o amigo dele viveu e o que que aconteceu na vida do amigo dele pra que levasse ele né? a chegar até esse ponto como que ele viveu e isso se torna ainda mais profundo quando ele tá num ponto de ônibus e escuta aí uma estranha conversando com o pai dela e falando que ela falhou que ela chegou aos 40 anos e ela não é nada ela não fez nada da vida que ela decepcionou o pai dela que ela falhou e aí a gente vê ele se questionando muito sobre ele vive ou ele sobrevive né? ele tá vivendo realmente ele só tá ali sabe? existindo ele não tem foco ele não tem sonhos ele não tem objetivos ele simplesmente só sobrevive e aí nós temos um encontro aí dos nossos protas eles se conhecem no ônibus a gente vê ali que a pessoa que ele tava escutando falar com o pai é a nossa prota e aí ela tá chorando muito no ônibus né? e ele tá sentado no banco de trás e aí ele oferece o lenço dele pra ela poder secar né? ali as lágrimas dela e na verdade eles já se conheciam de vista porque o Ikandie na verdade mora no mesmo prédio que o pai dela no mesmo corredor só que ele mora no final e o pai dela no início então eles já haviam se visto assim algumas vezes mas nunca se falavam e aí é inesperado o fato dele entregar pra ela né? o lenço porque ele costuma ser um homem mais na dele né? mais frio mais sério e ele entrega ali o lenço pra ajudar ela como uma forma de consolo né? e ele fala que é porque ele queria ser gentil naquele dia depois novamente eles voltam a se encontrar mais uma vez em uma situação super ruim pra Bujon né? ela tava discutindo no telefone na escada ali do prédio do pai dela com a Aran ela tá ali né? ofendendo fazendo acusações e etc pra ela falando que ela vai revelar ela que ela vai contar pras pessoas o que ela fez né? o tipo de pessoa que ela é e etc e reclamando de tudo que ela perdeu de tudo que aconteceu na vida que tá acontecendo na vida dela e culpando a Aran de tudo de ruim que tá acontecendo ali na vida dela e o nosso Prota ali tá escutando toda essa conversa aí depois de discutir no telefone com a Aran a Budion corre para o parapeito né? ali do prédio do pai dela e dá a entender ali que ela cometeria suicídio né? ela vai tentar se matar se jogar ali do prédio mas graças a Deus o nosso Prota aí o Kanji chega e impede né? vê ela ali fazendo aquilo e ela desiste e ali mais uma vez a gente vê né? o Kanji sendo ajudando ela mais uma vez dando um consolo para ela ainda que seja de uma forma mais fria mais seca a gente vê que a intenção é ajudar é consolar é da maneira dele mas há essa intenção e é claro que esse não é o último encontro deles né? ao contrário terão muitos encontros muitas interações aí entre eles dois eu acredito que para esses dois para o Kanji e para a Budion a sinopse do Dorama My Mister se encaixa muito também para eles sabem? são duas pessoas feridas são duas pessoas que não tem sentido de viver que estão com mágoas com feridas dentro de si e não estão conseguindo curar isso tratar né? e vão encontrar um no outro essa força para se curar essa força para se libertar dessa tristeza toda né? então eles vão encontrar um no outro essa força esse consolo e aí assim conseguir se libertar e voltar a ter o desejo de viver né? e aí nós temos todo um desenrolar do Dorama tem muita coisa como eu já falei nós já temos dez episódios desse Dorama já rolou muitas coisas isso que eu falei para vocês são os dois primeiros episódios então tem oito episódios aí com muita coisa inédita eu não vou falar porque a minha intenção com esse vídeo é indicar você a começar a Loche Loche é um Dorama muito bom é um Dorama que está sendo pouco falado apesar dele estar em andamento acredito pela temática dele é um Dorama de gênero dramático então é um Dorama mais adulto é um Dorama mais sério como eu falei vão abordar questões extremamente delicadas importantes mas realistas eu confesso que eu fui começar a Loche por conta do ator do Rio eu gosto muito dele eu vi ele em Reply em 1988 ele é um ator que faz mais filmes então como ele ia fazer um Dorama novo eu queria acompanhar esse Dorama dele e eu me surpreendi muito porque não só pelo ator que está incrível sim eu vou encher a bola dele eu vou colocar ele lá em cima porque ele é um ator extremamente lindo ele é muito bonito ele está com os cabelos longos e esse cabelo longo combinou muito com ele realçou ainda mais essa beleza dele ele está incrível eu não acho que é qualquer ator que combina com esse cabelo mais comprido e já no caso dele ele combina perfeitamente e é incrível como toda essa caracterização dele combina com o personagem dele está muito bom sem falar que ele é um ator sensacional eu já amava já gostava muito da atuação dele em Reply 1988 em Lost mais ainda porque ele está fazendo um personagem extremamente difícil um personagem adulto ali em Reply ele é um adolescente e claro que tem as suas dificuldades também de interpretar os sentimentos de um adolescente mas aqui também ele está representando um adulto que não tem vontade de viver que está se questionando até onde ele chegou que é um garoto de programa entendeu então tem muita coisa ali ele está saindo perfeitamente assim eu estou apaixonada por ele a prota nem se fala como eu falei eu não conhecia a atriz eu conheci ela agora e eu estou amando a atuação dela ela está indo muito bem apesar da personagem ser um pouco apática fria né afinal ela perdeu um bebê uma gestação de 5 meses devido a uma agressão ela não perdeu apenas um filho que com certeza é o mais dolorido e o mais importante ela perdeu a carreira dela ela não está sabendo lidar com isso ela não está sabendo cuidar desses sentimentos de perca de emprego da profissão dela e perca de perder um filho então o casamento dela não está indo bem ela não está feliz com ela mesma nem como mulher nem como ser humano então é uma personagem também muito complicada muito complexa muito difícil que a atriz está sabendo entregar esses sentimentos dela essa personagem maravilhosamente todo o elenco todo o elenco gente o que faz o marido dela que a gente viu ele em porque essa primeira vida também eu gosto bastante a gente tem o pai dela que é o senhor que fez na avileira eu não assisti na avileira mas o pessoal falou muito bem desse drama e eu estou gostando bastante do ator o nosso prota aí o Kandi ele tem um amigo que é o que fez um dos soldados em Pousando no Amor que era o Dorameiro gente eu estou amando esse ator ele está incrível nesse drama também o elenco é muito bom a história é muito boa o roteiro é maravilhoso eu super indico você a começar Lost então é isso gente deixa aqui nos comentários quem está assistindo Lost quem vai começar quem está assistindo aí o que está achando decida deixar o like aí para me ajudar tá bom o like ajuda muito o canal se inscrever tá bom e na descrição eu vou deixar o link aí do Dramas Fansub para você assistir o drama e também o link do Instagram para você me seguir lá tá bom então é isso gente muito obrigada por ter assistido até aqui até a próxima tchau